Amém? Amém? Hoje de manhã a gente aprendeu uma música nova. Quem estava aqui hoje de manhã? Exatamente isso aí que eu vou falar agora. Essa música, essa música, você de repente vai... Quem veio de manhã de repente procurou na internet, no Google. Quem canta essa música? Aleluia, celebrai. Essa música é do nosso ministério. Se alguém perguntar, que música é essa? É da minha igreja, pode bater no vento, é lá da minha igreja. Liderados pelo nosso maestro Renato. A gente está passando por um tempo de composições e essa foi uma das canções que Deus nos deu. E eu queria ensinar para quem não veio de manhã. Tem como colocar o refrão para mim, por favor? Refrão? Aleluia, celebrai. De todo o coração cantai. Grandes são as... Oh, aleluia, exaltai. Eternamente adorai. Diga grande. Grandes são as obras do Senhor. Mais uma vez, cante. Aleluia, seja... De todo o coração cantai. De todo o coração cantai. Grande. Grandes são as obras do Senhor. Aleluia, exaltai. Eternamente adorai. Grandes são as obras do Senhor. Aí tem uma parte da música que é na ponte, que a gente canta. Fiel, justo e verdadeiro em tudo o que ele faz. Quem veio de manhã? Amor! Aprendeu? Quem veio agora à noite? Já aprendeu como é que é? Catuca o teu irmão aí, ó. Fala, já entendeu como é que é o mistério? Pergunta para ele aí. Isso, isso. Vamos tentar mais uma vez? Fiel, justo e verdadeiro em tudo o que ele faz. O quê? Amor! É o nosso Deus. Chegando nessa hora, você catuca o seu irmão e fala assim, ó. Vamos com tudo. Puxa ele, tá? Vamos adorar o Senhor. Cante com a gente. Entra em sua presença com gratidão. E dei com louvores o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom e eterno é sua misericórdia que se estende de geração em geração. Reconhecei que o Senhor é Deus Foi Ele quem nos fez e dEle somos Com alegria e canto diante dEle Celebrai, anunciai que o Senhor é bom Cante bem forte, diga aleluia! Aleluia! Celebrai, de todo o coração cantar Diga grande! Grandes são as obras do Senhor Aleluia! Exaltai, eternamente adorai Declare bem forte, grande! Grandes são as obras do Senhor Entra em sua presença Entra em sua presença com gratidão Quem tem com louvores o seu nome Porque o Senhor é bom E eterna é sua pericórdia Que se estende de geração em geração Reconhecei, reconhecei que o Senhor é Deus Foi Ele quem nos fez e dEle somos Com alegria e canto diante dEle Celebrai, anunciai que o Senhor é bom Você que pode, canta isso, tira o pé do chão, vai! Aleluia! 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 Diga grande! Grande são as obras do Senhor Os teus feitos manifestam majestade e esplendor Revelam misericórdia e amor Atenção, vamos lá! Fiel, justo e negado Agora, hein! Catuco, irmão, catuco, irmão, catuco, irmão Um, dois, três e... Santo! É o nosso Deus Diga! Aleluia, celebrai De tanto o coração cantar Grandes são as obras do Senhor Aleluia, exaltai De tanto o coração cantar Diga, grande! Grande são as obras do Senhor Diga, aleluia, aleluia Aleluia, celebrai De tanto o coração cantar São as obras do Senhor Aleluia, exaltai E eternamente adorar Diga bem forte, grande! Grandes são as obras do Senhor Aplausos a Ele, Ele é grande Ele é grande E grandes são as Tuas obras Aleluia Aleluia, celebrai Aplausos a Ele, Ele é grande Grandes são as obras do Senhor Aleluia, exaltai E eternamente adorar Grandes são as obras do Senhor O canuckle do Senhor O que você faz? É suas aérea A regraI E agora a convertir up O canuçidão O canuçidão Tchau, tchau.